Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Wadi, a gente está aqui no informativo do Banco Inter. Global Acute, cashback turbinado, exclusivo para você. Cliente Global Acute, Wadi, chegou o dia de conhecer e aproveitar as ofertas exclusivas que vem junto com a abertura da sua conta Global Acute. Agora, além de ter uma vida em dólar, você ganhou cashback turbinado, mas aproveite logo, pois as ofertas são válidas até domingo. 10% de cashback em passagens aéreas, hospedagens ao redor do mundo. No Super App você encontra tudo para viajar com muito mais facilidade e economia. Faça todas as suas reservas em um só lugar e receba dinheiro de volta. 15% de cashback no seguro viagem, com o seguro viagem ativo você curte seu passeio com coberturas para extravio de bagagens, cancelamento de voo, necessidades de auto-atendimento médico e muito mais. Aproveite porque ofertas como essas não são todo dia que você encontra e, o melhor, são especiais para você que tem Global Acute. Um abraço aqui para o Banco Inter. Ainda está faltando o cartão para você fazer o pedido do cartão Global Acute. Breve, breve a gente vai poder pedir o cartão da conta Global do Banco Inter. Estou só aguardando, quando acontecer eu aviso também aqui no canal, assim que o cartão estiver à disposição. E o legal é que a conta está no aplicativo do Banco Inter, isso também foi legal, porque lá no Banco C6 as contas globais também estão dentro do aplicativo. E isso foi bem legal. É isso aí gente, eu tenho uma parceria com o PagSeguro, o vídeo é informativo, Modernismat com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, Modernia X também, PagFone também. São sete máquinas, eu deixo o link aí do Mercado PagSeguro com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todos por comprar máquinas nos meus links, eu também peço que veja os comerciais, quando você vê o comercial que passa no vídeo você ajuda o canal. Embaixo do vídeo tem a palavra inscreva-se no canal, você se inscreve, ajuda o canal, vamos em frente, coisas vai acontecendo. E a conta cult, é muito fácil de abrir, que é dentro do aplicativo que você abre, tá? Fácilzinho. E não paga nada pela conta, ela é totalmente gratuita. Tchau, tchau, um abraço e vamos em frente, coisas vai acontecendo. Tchau, 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 tchau.